Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem. Bom, como vocês podem ver, né, ali atrás, vocês já conhecem a minha cama, eu ainda tô na cama, acordei, fui responder aqui nos comentários E agora são nove e meia da manhã, eu vou levantar, né, escovar os dentes, lavar o rosto, cabelo é muito difícil pentear, né gente, porque cabelo queixado já viu, então eu dou só uma disfarçada aqui, porque eu pentei só quando eu lavo mesmo, do contrário, eu só dou, vou fazendo, como que fala? Ah, esqueci o nome agora, gente. Vou disfarçando aqui com coquinhos, porque não dá pra pentear. Então é isso, vou levantar agora, dar uma organizada aqui na minha casa. O Richard já tá acordado ali dentro do... do... do chiqueirinho dele. Vou mostrar ele pra vocês, pôr ele aqui pra dar bom dia. Bom dia, depois eu vou treinar e esperar o que o dia vai nos proporcionar hoje. E pelo que eu tô ouvindo o barulhinho, acho que tá chovendo. Hoje é sábado, né? Bom dia. Fala bom dia pros nossos amores. Bom dia, amores. Bom dia, meus amores. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Já acorda sorrido, gente. Essa criança é maravilhosa. Vamos vir pra cá. Vou colocar vocês aqui e vou lá escovar os dentes. Lavar o rosto. Ok. Realmente. Realmente. É conveniente. Dei aqui uma disfarçada nas madeixas. E sim, abri a porta. Olha lá, ó. Realmente. Tá chovendo aqui hoje. Uma chuvinha mansinha. Acho que por isso eu acordei tarde, né? Que eu acordei nove e meia. É isso. Que eu adoro chuva, gente. Adoro dormir com barulho de chuva. Então, pronto. Agora vou treinar. Vou me trocar, né? Eu tô com a roupa de biurinho ainda. Vou me trocar pra treinar. Beleza? Tá tremendo aqui. Eu quero colocar ele aqui. Tchau, tchau. Tá tremendo aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto